Vamos voltar então para o nosso CD Um Novo Tempo Nós trabalhamos essa música no nosso CD Um Novo Tempo Gravamos um clipe Vamos sair então de 2001, vamos para 2014 Bora Tupi, é a Top FM Quem estiver ouvindo aí, Super Top FM, um beijão Vão passando 11 minutos Quando eu conto cada estrela Onde está você O vento só com cada beijo no sofá Obrigado E agora veja como ele está E o frio da noite vir amanhecer Mas nada adianta ter um dia Se a luz invade o quarto, mas você Não mora mais aqui A unha mala Vem correndo me ver E agora em diante vou descer Só eu e você Vão passando uns minutos Em flor dessa varanda eu conto cada estrela Onde está você O vento sopra a cortina E da janela eu vejo sombras lá dentro Não, não é você Não, não é você Nanai, 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 nananana Nanai, nananana, nananana E o frio da noite vir amanhecer Mas nada adianta ter um dia Se a luz invade o quarto, mas você Se a luz invade o quarto, mas você Não mora mais aqui Arrula-se 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 Vem correndo me ver De agora em diante Volta a ser Só eu e você Obrigado